Oi gente, nova abertura mulher maravilha. Ficou meio tonta assim, não vai dar. O vídeo de hoje vai dar início a um novo quadro da Pet View. Vou chamá-lo de treta. Sim, gente, porque tem acontecido muitas coisas que nós precisamos aqui bater um plato, nós precisamos discutir e entender, né, essas tretas que acontecem por aí. O que aconteceu hoje foi o seguinte, eu, né, passeando, vasculhando o Facebook, encontro lá no perfil da Luísa Mel esse cartaz aqui. Isso aqui, gente, é de indignar qualquer um. Nós vamos discutir sobre isso, porque não pode ficar em branco. Por que quem resgata demais na rua pode matar? Será que isso é mais uma daquelas campanhas ridículas que querem chamar atenção primeiro, querem, né, que a gente caia de pau em cima, pra depois virem com alguma coisa assim, ah, não é bem isso. Tcharam! Não, né? Aqui, a Luísa Mel escreve que o seu e-mail foi invadido por centenas de mensagens criticando uma campanha do governo federal. Esse cartaz está espalhado em todas as capitais do Brasil. Entendemos a mensagem, entendemos a mensagem que não é pra se usar celular ao volante. Mas, acreditamos que a agência responsável foi absurdamente infeliz na forma como escreveu. A campanha trata exclusivamente do uso do celular ao volante e os perigos que essa ação pode trazer. Seu slogan é Gente boa também mata. Protetoras que resgatam animais, gente boa também mata. Contextualizada, a mensagem, na verdade, quer dizer Quem resgata animais na rua é gente boa, mas se usar o celular ao volante, pode matar. A campanha é importante, mas pena que a agência que criou o texto não soube comunicar de maneira mais objetiva, deixando milhares de pessoas indignadas por não entenderem. A mensagem continua dizendo assim A grande maioria da população não vai entender e pode-se até criar um preconceito contra quem ajuda animais. Pra começar, nessa imagem, a pessoa não tá nem no carro e nem falando do celular, né? Acho uma honra citar os protetores como exemplo de pessoas de caráter, o que eu concordo. As pessoas precisam parar de mimimi julgamentos desnecessários. O ofenço está cheio de juízes de plantão. É que não unhou, entendeu? Só isso. Legal a mídia espontânea que foi recebida, né? A atenção que se voltou aos protetores de rua, os protetores que resgatam animais de rua. Mas é que não unhou, entende? Primeira coisa que um protetor faz ao avistar um cachorro que precisa ser resgatado é parar o carro. Nossa, não sei quem é pior, quem faz a campanha ou quem aprova uma coisa dessas. Totalmente tendenciosa pro lado negativo da situação também. Sempre penso nisso. Eu sempre penso quem é que aprovou uma coisa dessas. Quem foi infeliz. E é um conjunto de pessoas, né? Você não aprova sozinho. Tem o designer, tem o arte finalista, tem o diretor de criação e o chefe, né? E o cliente, principalmente, que seria aqui, no caso, o governo federal. Quem é o cérebro pensante que aprova isso? Ó o Boris indignado com esse governo. Eles têm obrigação moral de trocar tudo. Realmente, isso tem que ser tirado da rua. Eu não vi isso aqui ainda em Curitiba. Isso tá em São Paulo, por enquanto. Porque parte de lá a experiência. Sabe o que acontece? Sabe o que me faz pensar também? Hoje em dia, tudo que a empresa quer relacionar o seu negócio a um bichinho de estimação, porque tá muito em alta. Sabe? Todo mundo ama os animais. Então, você relacionar um bichinho a uma campanha chama atenção. É claro que não se deve dirigir e ficar no celular. Apesar de que nós temos muito esse costume. Eu tenho, eu admito. Muitas pessoas têm, né? Porque isso não foi educado desde o princípio. O celular surgiu e nós levamos ele pro banheiro. Quiseram passar a mensagem de que até as pessoas muito boas podem matar. Ah, mas doeu, né, gente? Colocassem o papa aqui, né? Até mesmo quem pesa por você todos os dias pode matar. Acho que vem outras ainda por aí. Não para, não para aí, não. Não falei? Olha aí. O melhor aluno da sala pode matar. Querer chegar um pouco antes pode por tudo a perder. Gente boa também mata. Obedeça aos limites de velocidade. Quem faz a alegria das crianças pode matar. Que mau gosto. Um copo de bebida pode por tudo a perder. E a melhor notícia que eu li nos jornais foi Campanha federal sobre gente boa que mata no trânsito pega muito mal. Inaugurado esse quadro treta, né? Pra que a gente possa esclarecer, discutir, comunicar. Já dizia o Chacrinha, né? Quem não se comunica se trumbica. Então... Gente, só um recadinho rápido. Aproveitando que nós estamos falando de protetoras, de resgate de animais. A Petview vai fazer um vídeo com uma ONG mostrando o seu trabalho. Pra que vocês conheçam e saibam a quem vocês estão ajudando. A cada 100 inscritos no canal do YouTube, a Petview vai fazer um vídeo com uma ONG. Muito obrigada. E é isso. O recado de hoje. E nós ficamos por aqui. Tchau! Tchau!